O lume da fogueira numa noite de forró É terra e chão, é chão e pó Te amo como estrelas do azul do arredor Paixão, acesa como a luz do sol O lume da fogueira numa noite de forró É terra e chão, é chão e pó Te amo como estrelas do azul do arredor Paixão, acesa como a luz do sol Tring-ling-ling-ling-ling, toca a trianga a noite inteira Amor, batendo no meu coração Tring-ling-ling-ling, bate a saudade derradeira Calor, e vai ao céu com o balão Boa meu balão, na imensidão desse luar Hoje é São João, nossa alegria é ver você voar Chega meu povo que o forró já começou 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 O trem maluco vem fazendo vucu-vucu Animando o Pernambuco fazendo muito forró O sonfoneiro vem tocando a concertina e eu dançando com as meninas até descer o suor É noite de São João, de São Pedro e Santo Antônio Nem que acabe o matrimônio Vou cair nesse forró Esse fio é mais de cem que o aru tem também Bom mesmo é o trem pra gente arrochar o dó O trem maluco vem fazendo vucu-vucu Animando o Pernambuco fazendo muito forró O sonfoneiro vem tocando a concertina e eu dançando com as meninas até descer o suor O trem maluco vem fazendo vucu-vucu Animando o Pernambuco fazendo muito forró O sonfoneiro vem tocando a concertina e eu dançando com as meninas até descer o suor É noite de São João, de São Pedro e Santo Antônio Nem que acabe o matrimônio Vou cair nesse forró O caro aru tem também bom mesmo É o trem pra gente arrochar o dó Tchá, 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 lá vem o trem do forró Tchá, 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 não tem fulia melhor Tchá, 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 lá vem o trem do forró Tchá, 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 não tem fulia melhor É show do barão, tchá, arruma a bola aí, nega Olha a cobra, tira o pé do chão Os quadradores do Brasil, vamos juntos, negão É show do barão, tchá, vai, tchá, arruma a metade Amargue ele, vai, tchá, plugueu É o barão maçã rosê do Brasil, em ritmo diferente É show do barão E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto